O NEM RÁ 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 Vai com o baguão do Neymar Me pega malvadão Eu te patrovo de lado Botando com pressão Vai com o baguão do Neymar Me pega malvadão Eu te patrovo de lado Botando com pressão Bota tudo O NEM RÁ O NEM RÁ Bota tudo Bota tudo na xoxó 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 Nem mais que come Minha xata nem mais que come Meu cu Nem mais que come Nem mais que come Meu cu O NEM RÁ 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 Tem mais que come, minha satanima que come meu cu